A comissão em vista, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespetiva, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta sessão, guardada nesses arquivos. No mês em que é comemorado o Dia do Trabalhador, a Assembleia Legislativa realiza uma semana especial para os servidores. Uma série de ações e palestras vão tratar sobre a prevenção de acidentes de trabalho a partir da próxima segunda-feira. Mato Grosso é o sétimo estado do país com o maior número de acidentes de trabalho. Quem está por aqui entende a importância de tomar cuidados para garantir a segurança nesse ambiente. Onde tem palestras assim, nesse sentido da segurança, é bom que as pessoas, mesmo os que estão trabalhando, eles devem assistir as palestras para atualizar o que eles têm de fazer. Isso é importantíssimo. Nosso país ainda está muito atrasado sobre acidente de trabalho. Os 1.700 servidores ativos e aposentados da casa podem participar pela primeira vez de uma semana para discutir esse assunto. Nós vamos ter 11 palestras. Essas palestras foram distribuídas no decorrer da semana. Que vamos começar na segunda-feira, na quinta à tarde e sexta, o encerramento com palestras também. E sorteios para aqueles que participarem das palestras. Entre os destaques da programação estão as atividades da Frente Parlamentar Holística, liderada pelo deputado Van Cley Carvalho. A pessoa, o ser humano, estando saudável, estando bem, certamente a possibilidade dele correr o risco de cometer algum acidente diminui bastante. E nós temos exemplo que a Frente Holística, quando ela atuou ano passado no dia do servidor público, teve alguns casos aqui na casa, onde a pessoa tinha um problema na coluna. E através de uma acupuntura e de uma massoterapia, eliminou a dor. Então isso acontece com o que? Isso faz com que essa pessoa esteja mais preparada para poder enfrentar o seu dia a dia. Então eu não tenho dúvida que a pessoa, estando com a saúde potencializada, diminui e muito o risco de acidentes. A equipe do Qualivida também preparou diversas palestras voltadas para a saúde do servidor. Na segunda-feira nós temos a nutricionista Jéssica Fraga, que é bastante experiente nessa área de nutrição. Ela vai falar sobre a prevenção, a nutrição na prevenção de doenças. Na terça-feira nós temos o doutor João Francisco, que vai abordar um tema muito importante, que é o alcoolismo. E que nós sabemos que em serviços públicos, ou até na mesma empresa, há um índice muito grande de servidores, de funcionários que utilizam do álcool. Na quinta-feira nós temos o Marcelo Sandrin, que também é um outro assunto, uma outra abordagem mais voltada para o vício também, que é o tabagismo e drogas. Na quinta-feira nós temos o doutor Jaime, que é fisioterapeuta também. E ele vai fazer a parte da ergonomia, vai palestrar sobre as prevenções da saúde ocupacional. E na sexta voltamos novamente com o doutor João Francisco, que ele vai falar das DSTs AIDS, que é a doença sexualmente transmissíveis. E que é muito importante para que os servidores tenham esse conhecimento. A ideia é a gente poder trazer uma introdução mesmo, a respeito de saúde mental, relacionada à qualidade de vida no trabalho. Falar um pouquinho de depressão, falar um pouquinho de ansiedade, falar um pouquinho de estresse, sem se aprofundar muito, mas só para as pessoas poderem saber e conseguir identificar alguma coisa. E poderem saber que elas podem buscar ajuda, que elas podem ir atrás, que existe o serviço. A primeira CIPAT vai do dia 2 a 6 de maio. A comissão envia, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeitiva, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta CIPAT, aguardada nesses arquivos.